Oi, tudo bom? Vou pegar um cafezinho pra gente conversar um pouco sobre o que eu ando lendo por aqui, como é que andam os estudos, como é que andam as coisas. O meu cafezinho já tá saindo, vamos conversar um pouco sobre o que anda acontecendo aqui de estudos e de leituras. Eu faço sempre a atualização no meio do mês, no final do mês eu comento com um pouco de resumo, conversa um pouco sobre as leituras finalizadas e aqui no meio do mês eu mostro o que está acontecendo dos cursos, clubes e das leituras. Enfim, peraí, deixa eu pegar o café. Então vamos nessa. Eu vou começar com os clubes. No clube de Roma a gente finalizou agora metamorfoses. Eu tô gravando esse vídeo na sexta, depois no domingo. Amanhã, no sábado, a gente tem nossa última reunião. Foi minha segunda leitura de metamorfose do Ovidio. Gente, isso aqui é fantástico, tá? O Ovidio, ele se propôs a fazer um poema completo. E a gente tem que entender que quando a gente fala de clássicos, clássicos mesmo, quando a gente fala da literatura greco-romana, né? Não era pela inovação, não era por trazer algo inédito, que você era considerado bom. Era por saber imitar muito bem os já consagrados, né? Homero e todos os tragediógrafos, enfim. Então ele se propôs a pegar todos os mitos e trazer as metamorfoses que existem nos mitos. Só que ele foi, apesar de que ele conseguiu seguir o objetivo dele, de que é essa imitação. E ele fala que Homero é o único que ele não pode imitar, né? A história. Mas ele tenta trazer essa parte completo desde a fundação do mundo até o momento atual dele ali, que a gente tem Augusto governando, né? E ele, por mais que ele fale que ele não quisesse inovar, ele inovou muita coisa. Porque ele consegue, gente, trazer as metamorfoses não só do ponto de vista dos mitos, mas do ponto de vista da filosofia. Aqui no final tem um discurso de Pitágoras, que é um negócio, assim, de transcender a mente. E fora que as descrições deles são muito bem feitas, são muito vívidas. São, nossa, assim, as histórias são terríveis. A gente vai encontrar aqui misoginia, abuso, violência, principalmente violência contra a mulher. As histórias são muito pesadas da mitologia, né? E elas retratam muito tanto o que existia dentro das histórias mitológicas como a própria formação da Roma, que tem muito de violência contra a mulher. A gente que estava lendo as PQR, a gente pôde pegar toda essa relação. E ele traz aqui, não como uma exaltação, mas, de certa forma, a gente consegue criticar, sabe? Não sei quanto que o leitor antigo via isso e falava, olha, o mundo é assim, é isso. Mas nós, leitores modernos, quando a gente lê, a gente fala, caramba, veja só, meu Deus, que horror. Mas as discussões, apesar de serem de coisas terríveis, são perfeitas. Perfeitas. Eu não consigo escolher meus mitos preferidos. Eu ainda acho que eu sou apaixonada pelo mito de Narciso, sou apaixonada pelo de Daphne. E eu gosto muito, muito, muito da história da mãe de Adonis. Tem várias histórias aqui muito interessantes. Eu não consigo escolher, não. Não consigo. E é isso. Tudo bem, Shakira? De boa? Tudo certo? E aí, a gente agora vai pausar, né? Essa leitura, porque acabou a leitura, na verdade. A gente vai seguir pra SPQR, porque no nosso clube de Roma, a gente tá lendo SPQR durante todo o clube. Durante todo ali, o clube, a gente vai lendo, intercalando a literatura do momento literário ao momento histórico, conectando as duas coisas. E agora, a gente vai pro capítulo 9 e 10. A gente está na página, deixa eu abrir aqui, desse livro. A gente tá na página 333 e o livro tem 560 páginas. Aí, a gente vai ler agora, essa semana, o capítulo 9 e o capítulo 10. E vai seguir pra covarde. Então, nos próximos dias, vocês vão me ver falando muito sobre covarde. É uma das leituras que eu tava mais ansiosa pra fazer, porque eu já tinha lido Eneido, já tinha lido Metamorfose, já sabia o que esperar em Júlio César e Antônio Cleópta de Shakespeare. Então, mais covarde, eu tô assim, só sei a sinopse. E tô muito ansiosa pra ler e descobrir o que eu vou encontrar nessa história. Pois bem, além disso, a gente tem o nosso clube do amor, que é o clube mais curtinho. O tema da agora é o amor, né? Mas o próximo tempo, por exemplo, vai ser Machadão. Vai ser Memórias Póstumas de Brascubas, que a gente vai ler as obras que formaram e que estão ali na intertextualidade de Machado, dentro de Memórias Póstumas de Brascubas. Mas agora a gente tá finalizando o clube do amor. E a gente está nas últimas páginas de amor no tempo do cólera. A gente deve assistir o filme semana que vem, eu acho, ou na outra semana. Porque a gente sempre tenta trazer essa interconexão, esse diálogo entre as artes, né? Então, a literatura, o cinema, o teatro, sempre que a gente puder, a gente vai tentar trazer essa intertextualidade, de novo, posso falar isso? Essa conexão, né? Essa interdisciplinaridade das artes. Então, eu estou na página 300 de 430. Estou na página 300 de 430. Então, estamos na reta final. Reta final dessa leitura, eu acho que a reunião é sexta-feira que vem, se eu não estou enganada. Pois bem, aí logo depois, se a gente acabar esse, a gente vem para Travessura de a Menina Má, do Mário Vargas Llosa. Esse também é um livro que eu só conheço a sinopse. Eu nunca li, vai ser o meu primeiro contato com a ficção do Llosa, porque até hoje eu tive contato com a não-ficção dele. E estou bem curiosa para saber o que eu vou encontrar aqui. E além... Ah, sim. Quando a gente acabar o Clube de Roma, que vai ser lá para novembro, acho que é novembro, final de outubro, a gente vai para o Clube do Medievo Renascença. E a gente vai ler... Um dos livros é A Divina Comédia de Dante. Só que eu estou lendo antes, né? Eu estou lendo e estudando antes, gente, o meu livro. Tá. Muito... Ui. Muito... Marcado. Ui. Escrito. Canetado. Rabiscado. Grifado. Muito, muito. Eu ainda estou no canto seis do Inferno. Lembra que são cem cantos ao total, né? E aqui a gente vai contar trinta e quatro no Inferno. Na verdade, um que é um... É, antes dele entrar no Inferno. Eu estou indo devagar. Estou indo bem devagar, com calma. É tudo o que eu quero fazer com bastante estudo. Porque quando eu for ler no grupo, lá do nosso clube, eu vou voltar para o texto, reler o texto, mas eu vou poder pegar outros materiais de referência que eu não estou pegando agora. Materiais de apoio, materiais de estudo, que eu não estou pegando agora nessa primeira leitura. E além dos nossos clubes, esses clubes que eu falo aí para vocês, é o clube de livros sobre livros, em que eu tenho minha sócia Karine. A gente já vai para o... Vai fazer três anos de clube já, meu Deus? Acho que já. E sucesso, amo demais, minha paixão. Mas eu tenho também a área de membros aqui do canal. E a gente acabou de ler Paraíso Reconquistado, do João Milton. A gente leu Paraíso Perdido. Depois a gente foi para a continuação, que é Paraíso Reconquistado. E eu finalizei. Eu falto editar para subir o último vídeo que eu tenho que entregar amanhã para o pessoal. Eu já comecei a edição, falta pouco para terminar a edição. E eu já comecei minha releitura de Prometeu Acorrentado, que a gente vai fazer algumas correlações. Sim, vai conseguir fazer algumas correlações. Eu estou relendo por essa edição do Jato Rano. Aqui, ai meu Deus, cadê o foco? Ué? Ué? Enfim, não está pegando o foco. Cadê a Shakira ali? Que ela está roubando o foco. E eu comecei já a ler. A ideia é que eu faça um vídeo para o canal. E também, primeiro para a área de membros, primeiro para eles, depois para o canal inteiro. Bem detalhado. Então, Prometeu Acorrentado, e qual a relação que a gente tem com o Cristo e o Satão. Em relação a Prometeu Acorrentado. Lógico que eu muito respeito a crença de cada um, principalmente a minha, que eu sou cristã. Mas a gente vai dar para fazer isso sim. Olha, o sol está se pondo aqui, está ficando rosa. Aqui é o céu. Olha, o sol está ficando rosa. Teve alguns livros finalizados aqui, além de Metamorfose, que eu acabei de mostrar para vocês, e Paraíso Reconquistado. Esse mês é um mês que eu estou lendo bastante de novo. Eu consegui voltar a ler bastante. Não, não é leitura dinâmica. Lembre-se disso. Eu não faço leitura dinâmica. Aqui no canal a gente não gosta de leitura dinâmica, principalmente quando a gente vai falar de ficção. Tem um vídeo só sobre isso, gente. Quem não viu, eu já comento sobre o que rolou no canal esse mês. Mas eu terminei o volume 3 de Percy Jackson. Esse é Percy Jackson e os Olimpianos e a Maldição do Titão. Eu estou preenchendo lacunas da minha adolescência, digamos assim. Eu vou comentar mais sobre os livros específicos ao final do mês. A gente para e conversa um pouquinho sobre eles. Aqui é só para dizer mesmo o que anda acontecendo. Terminei também com a Monique Oliver Twist, do Dickens. Eu acho que eu prefiro o David. Mas a gente vai conversar sobre isso. Não é que eu não gostei, eu gostei. Mas a gente vai conversar sobre isso. E finalizei meu primeiro C.S. Lewis, que não as Crônicas de Neve. Que foi Cartas de um Diabo a ser Aprendiz. Eu amei essa leitura. Foi com o pessoal do Littera Lewis, que ela está, e a Cida. E eu acho que eu vou seguir com eles, com a abolição. Não, a abolição do homem. O Grande Divórcio. Que é a próxima leitura deles. Deve começar esse fim de semana. Falta ainda ver uns vídeos para finalizar essa leitura de vez. Aqui eu consegui ver todos os vídeos da Monique, enfim, mas esse falta terminar de ver uns vídeos. e é isso. Vamos aqui. Tem algumas outras leitoras em andamento que são fora de clubes. Bem, tem uma aqui que não é fora de clube. O Tempo e o Vento, do Érico Veríssimo. Essa aqui é o último volume, o arquipélago, e que tem aqui os três livros, né? É a última parte, na verdade. É a parte três em que a gente tem três volumes. Volume 1, 2 e 3. Estou no volume 1, página 46 ainda. Estou bem no iniciozinho, é um baita calhamaço. Eu estou lendo também com a Monique. Que o pessoal já começou o volume 2, mas eu estou atrasada. Mas eu li com o... Mas a gente está lendo ao longo de todo o ano. Toda a saga. E agora a gente chegou na parte três. Finalmente, vou seguir aí com a leitura aos pouquinhos. Eu falei que não era de clubes, mas tem coisas aqui de grupos de leitura, né? Eu estou lendo com a Mônica, a Abadia, de North Angle, da Austin. São sete livros da Austin. Orgulho e Preconceito, Misfield Park, Razão e Sensibilidade, Emma, Persuasão, Abadia, Lady Susan, Aí tem a Juvenilha e tem o The Watson. Não tem? Um outro? Enfim. Meu quinto romance da Jane Austen, a Abadia de North Angle. Aqui a gente vai ter muito essa coisa da metalinguagem, né? De falar sobre romance e falando sobre romances. E fazendo muita sátira aqui ao gótico, né? Não sei se é bem sátira, não sei. Mas aqui ela cita muito romance gótico. Vai falar de o Dolfo, vai falar de um monge. E vai falar de outros tipos de romance também. Como o romance daquela época era depreciado. Ou citar uma literatura inferior, né? A poesia épica que era considerada superior. E aí vai citar Camila, Belinda, Cecília. Vai citar vários que eu morro de vontade de ler. E eu estou na página ainda... Estou bem no iniciozinho desse. Página 51 ainda. Mas é um livro curtinho. Esse eu vou dar prioridade esses dias. Até em relação ao arquipélago, eu vou dar prioridade a ele. Bem, um livro que estava aqui parado e que eu voltei. Porque sim, às vezes eu começo um livro, estou perto de terminar e eu paro. E aí não volto. Depois de séculos eu pego ele e volto de novo. É as afinidades eletivas do Goethe. A última vez que eu vim aqui, eu voltava 100 páginas. Isso deve ter uns 3 meses. E aí eu finalmente voltei para o livro. Eu estou na página 254 de 320 de história. Então, agora... Estou faltando 70 páginas. Não mais 100. Digamos. Eu consegui pegar essa semana e um dia e dar um foco nele. Vamos ver se agora vai, se agora eu termino. Não é porque o livro é ruim. Não é porque o livro é chato. Foi por diversas coisas acontecendo. Tive da prioridade das outras leituras. E essa acabou sendo preterida. Mas... Estou voltando a ela. Tem outros dois livros que eu já falo para vocês que estão sem a mesma coisa comigo. E eu tenho uma lista aqui de 40 antes dos 40. E eu, nessa lista, tenho a amiga genial. Eu fui rever a lista e vi que eu estou muito atrasada. Né? Meus 40 estão chegando e eu não estou perto de acabar a lista, não. Então, eu falei, gente, nenhum desses outros livros está na lista aqui. Eu vou ter que pegar... Ah, Mônio, não sei por isso qual era, tá. Hum! Mas eu vou ter que pegar outro livro aqui para adiantar essa lista. E aí eu peguei a amiga genial. Comecei. Li o prólogo e o primeiro capítulo. Estou na página 19. No iniciozinho, ó. Já começa a falar da infância dela. Bem iniciozinho. Vamos ver. Não consigo falar nada ainda, né? Li, sei lá, 15 páginas de texto mesmo. E aí tem dois livros que eu estou enrolando vocês, gente. Estou enrolando. Que é O Sol Também Se Levanta, do Hemingway. E Se Um Viajante Com a Noite de Inverno, do Calvino. Os dois livros já até terminei. Mas eu estou relendo trechos com calma e resumindo. Porque eu quero fazer pelas baitas resenhas que eu gosto de fazer. De horas falando sobre o livro, fazendo conexões, crítica literária. Trazendo tudo que eu puder trazer para vocês. E aí os livros estão parados. Eu não consegui fazer isso. Não consegui. Mas vai acontecer. Vai sair em algum momento rezendo esses dois livros. Esse aqui eu estou na metade do resumo. Esse aqui eu estou no finalzinho. Os últimos capítulos de resumo. Os últimos mesmo. Mas esse aqui eu peguei um monte de material de apoio. Que eu vou ter que ler. Então. E esse aqui é o material de apoio. Acho que eu já terminei quase tudo. Então vai sair em algum momento aí. Dos cursos. Bem. Eu faço o curso. É um curso. Posso dizer que sim. Que é a leitora católica da Bíblia. Com o professor Vitor Salles. Estou atrasada. Não consegui pegar. A última vez que eu vim aqui atualizar. Não consegui pegar a Bíblia, gente. Que assim. Eu estou muito arrasada. Porque eu estava indo no ritmo muito bom. Mas eu não consegui. Mesma coisa aconteceu. Com o curso de teatro grego. Que eu estava no ritmo muito bom. Com o ensino acompanhar quase tudo. Faltando poucas peças. E agora eu atrasei muito. Com a professora Vanessa Almeida. Mas pretendo voltar. Tá? Vai acontecer. Vai acontecer em algum momento. A gente não consegue abraçar tudo. A gente fica querendo abraçar tudo. Mas não dá. Né? E também. Tem. A minha pós. Né? Eu estou tendo que dar prioridade à minha pós. Que eu faço a pós de literatura, arte e filosofia. Com a PUC Rio Grande do Sul. Estou gostando muito. E aí só consegui acompanhar direitinho. Estou pagando. Muito caro. Então tem que acompanhar direitinho. Fazendo as matérias. Fazendo as provas. Estou gostando demais. Eu não achei que eu gostasse tanto. Nem eu estou gostando. E vai vir aí TCC. Vai vir umas coisas. Então acho que meus cursos vão se atrasar todos. E as leituras vão acabar ficando só dos meus clubes. Porque vai vir TCC aí. Muita coisa para resolver na vida. É... Que mais? Ah sim. Vamos dar uma revisada. O que que teve no canal esses dias? Deixa eu pegar aqui o computador. Pera aí. Vamos lá. Eu vou colocar a foto para vocês aí do lado. Mas a gente teve... Desde a última finalização. Que foi as leituras concluídas de julho. A gente teve mais três vídeos. A gente teve um vídeo que eu conversei com vocês. Sobre leitura dinâmica. Esse vídeo está muito legal, gente. Sério, né? Mas está muito legal. Porque eu peguei artigos mesmo. Fui estudar sobre o tema. Sobre o assunto. E vocês vão ver lá a minha opinião. A opinião deste canal. Sobre leitura dinâmica. Se é aplicável ao quê? Quando possível? Hum? Que que é isso? Enfim. Então vejam lá. Também teve um vídeo. Um book haul. De lançamentos e presentes. Recentes. E teve um vlog de leitura. Desde da... Da nossa... É... A minha ideia. É que sempre aconteça entre esses vídeos. De meio do mês e final do mês. Se a gente sempre tenha quatro vídeos. Mas esse mês só pôde ter três. Porque eu tive alguns... Alguns percalços aí. Para resolver. De saúde, família, casa e afins. Então acabou faltando um vídeo. E aí o que a gente pode esperar dos próximos vídeos do canal? É... Provavelmente... O vídeo da semana... Do meio da semana que vem. Da quarta-feira. Vai ser um vídeo em que eu vou falar sobre a minha área de membros. O que que vem por aí. Que vem coisa interessante por aí. Se vocês eu não perdia. É... Depois eu acredito que vai ser a resenha de Prometeu Acorrentado. Para o domingo. E... Depois deve ter um vlog. Alguma coisa. E talvez saia a resenha. De... O sol. Também se levanta. Do Heming. Vamos ver se vai dar tempo. Se a vida me ajuda. Se as organizações me ajudam. A gente vai conversando. Mas... Eu também estou pensando em fazer aí. Um vídeo de revisão das minhas listas. Né? Do que eu prometi que eu ia ler esse ano. Porque eu fiz dois vídeos. Um no início do ano foi o que eu queria ler. Um no meio do ano foi o que eu queria ainda ler. Esse ano. E tem a lista de 40 antes do 40. Então... Ou saia a resenha ou saia essa lista. Vamos ver como vai estar meu tempo. Se meu tempo estiver curto. Vai sair esse revisitando as listas. Ver o que que tá... Que eu conseguir... É... Cumprir de lá pra cá. Mas se eu tiver tempo. Eu paro e faço. A resenha só também se levanta. Porque vai ter resenha de Prometeu Acorrentado. Muito detalhada. Tá? Estou estudando... Peguei bastante material. Estou estudando bastante coisa. Pra gente conversar sobre. Tá bom? Era isso. Vejo vocês no próximo vídeo do canal. Tchau. Tchau.